A gente vai para o outro lado, mas vamos para o outro lado É uma outra... Como é que se fala? Outra outra cabecinha Cabecinha Quien Sabele Disponente Ké choices E a sangra Equiana Hermes Pai Aquella T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.